Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo, os tais caras do meu time aqui no Premier League para o campeonato italiano Vamos lá, começar aqui pelo ataque, o ataque será o Ossirre do Napoli, Imobili da Lazio, Rafael Leão do Milan E agora o meio de campo de Kivarskega do Napoli, Zielinski do Napoli, Tchernogru da Inter de Milão Barella da Inter de Milão, e agora aqui os zagueiros que será o Baston da Inter de Milão Bremer Juventus, Mancini da Roma, e agora aqui o goleiro que será o Manhã do Milan será o goleiro E o técnico será o Simone Zag, será o técnico E o capitão será o Rafael Leão do Milan, será o capitão Aí meu time ficou escalado assim com Manhã no gol, na defesa, Bastoni, Mancini e Bremer E no meio de campo de Kivarskega, Barella, Tchernogru e Zielinski E no ataque de Imobili, Ossirre e Rafael Leão de capitão E o técnico Simone e Zag Esse foi meu time escalado para o campeonato italiano no Premier League E aí você acha que é o seu time para o campeonato italiano? Deixe nos comentários, esse foi o vídeo Obrigado a todos que vim ouvir aqui Obrigado a todos que estão no canal Gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Deixe o like e até o próximo vídeo Fui!